Hoje vamos de berinjela parmigiana, gratinada com mussarela de búfala e servida com molho de tomate à parte. Olha, aqui já tem a primeira dica do programa. Como a casca da berinjela é grossa, a gente pode usar uma faquinha de serra, assim, para cortar. Aqui tem duas berinjelas e eu já vou tirar essa ponta aqui e vou cortar em rodelas, assim, de meio centímetro. Como a gente vai empanar, se fizer uma rodela muito grossa, vai ficar, assim, pesadão. Então é melhor fazer essas rodelas mais fininhas e deixar a receita elegante. E antes de cortar a outra, eu já vou colocar para drenar um pouco do amargor da berinjela. O truque aqui é o seguinte. No escorredor de macarrão, a gente vai colocando aqui as fatias de berinjela, as rodelinhas. Aliás, antes de colocar a segunda camada, deixa eu colocar na tigela aqui e a gente já vai salgando. Não precisa ser muito sal, não. É um pouquinho, assim, só para ajudar a tirar um líquido amarguinho de dentro dela. Então vai colocando aqui as camadinhas. Aqui mais um pouquinho de sal. Aqui você viu que não tem segredo, né? Tirou aqui essa ponta e vamos cortar em rodelas de meio centímetro, mais ou menos. Aqui a gente está colocando esse salzinho, que tem duas vantagens. Ele tira um pouco do amargor da berinjela, aí a gente tira também um pouco do líquido e com isso ela vai ficar, assim, mais carnudinha. Aqui no final vai até onde você conseguir sem se cortar. No meu caso, esse é o limite. Pronto. Vamos colocar mais aqui. Vou fazer uma camadona aqui de berinjelas. Vai o sal. A gente vai tirar o excesso de sal. Mas, de todo modo, não precisa colocar muito, não. Muito bem. Para esse processo funcionar, o sal e a berinjela precisam de meia hora descansando. Enquanto isso, a gente pode preparar o molho de tomate. Hoje a gente vai pular uma etapa e usar o tomate pelado como atalho. Afinal, eu prometi que a receita seria bem prática, não prometi? São duas latas de tomate pelado, ou seja, sem a casca. Vou usar também dois dentinhos de alho e também vou tirar a casca. Só quero tirar essa pontinha aqui, que é mais seca. E aí... só apertar aqui para descascar. A gente não precisa picar, ele vai só perfumar esse molho. Então pode ir assim mesmo. São dois dentes. Nessa panela média aqui, que eu já vou aquecer. Vou deixar um foguinho alto aqui só para dar uma acelerada para aquecer, mas aí a gente abaixa, tá? Só para aquecer o fundo. Enquanto ela aquece, eu vou pegar também uns raminhos de manjericão. O manjericão é uma dessas ervas frescas que não gostam muito de calor, ou seja, a gente usa sempre no final da preparação. Sabe na pizzaria? Quando sai a pizza do forno, aí sim é que colocam o manjericão. Ela não gosta muito de calor, mas tem algumas exceções. Esse molho é uma delas. Eu vou usar um raminho para perfumar o azeite. Por isso é que ele vai para a panela em vez de finalizar a receita. A panela já aqueceu. Eu vou colocar duas colheres de sopa de azeite. Esse molho é, olha, moleza de fazer e fica delicioso. Dá para você usar em várias outras preparações, não só nessa. Vai o dentinho de alho. Aliás, os são dois. Estou colocando assim só para o azeite não espirrar em mim. A gente dá uma perfumadinha aqui nesse azeite com o alho. Que muito rapidamente já começa a perfumar a cozinha. E a gente coloca também o raminho inteiro, que já está lavado, logicamente, aqui na panela. Ele vai perfumar o azeite. Aqui é muito rápido. Você vai sentir assim que veio aquele perfuminho. Tira do fogo. Agora sim, a gente pode voltar. Opa! Voltar aqui a panela. Vou temperar aqui com o equivalente a uma colher de chá de sal. Então aqui temos o azeite, o alho, o manjericão, o tomate, o sal. Só faltou a pimenta. A pimentinha é a gosto. Você sabe que eu gosto. Então eu coloco mesmo. Um pouquinho. Pode dar mais uma mexidinha. E aí nós vamos fazer o seguinte. Começou a ferver, você pode contar cinco minutos em fogo médio. Já até desliguei aqui. Só quero te mostrar que o molho dá uma encorpada, mas ainda assim fica bem pedaçudo. Claro que se você quiser cozinhar mais um pouco, deixar mais encorpadinho, também pode. Mas assim ele fica uma delícia. Bom, molho encaminhado. E para quem pegou o bonde andando, é importante saber que a berinjela ficou meia hora, trinta minutos descansando aqui com um pouquinho de sal para perder aquele amargor, sabe? Que ela carrega na alma. Desse jeito, ela vai virar uma doçura. Você vai ver. Agora, vai ficar parecendo uma coisa contraditória, mas eu explico. A gente colocou o sal, todo esse líquido da berinjela se soltou, um pouquinho já escorreu aqui na tigela. E a gente justamente tem que eliminar esse líquido. E o jeito é dando um banho de água corrente. Mas depois a gente vai secar, porque água e óleo, que é onde a gente vai fritar a berinjela, não se curtem. em tonsas, um banho rápido aqui. Só para tirar o excesso desse amargor, pode dar uma chacoalhada. E agora, nesse pano de prato aqui, eu vou começar a dar uma secadinha nas rodelas de berinjela. Então, eu vou fazer assim. Ah, é bem prática, viu, linda? Vou fazer tudo ali uma vez, você vai ver. Então foi essa camada aqui, dobrou, apertou, para dar aquela secadinha. E aí, a gente pode passar para cá. e olha, se você fizer isso aqui em família, tudo rapidinho. Se você começar a achar que o pano de prato está molhado demais, claro, pode trocar. são algumas etapas assim, mas você está vendo que não tem muita dificuldade, né? E prontíssimo. Já vou colocar o óleo para aquecer antes da gente começar a empanar aqui as rodelinhas. Eu escolhi essa frigideira aqui com borda alta porque a gente precisa de meio litro de óleo. Vou deixar aqui então aquecendo e também já vou pré-aquecer o forno. 220 graus, tá? Temperatura alta. Para empanar, a gente vai precisar de farinha de trigo, farinha de rosca e dois ovos. Já vou quebrar aqui. Muito bem. Aqui nos ovos eu vou juntar uma colher de sopa de água. E aqui é só misturar bem. Vou subir aqui as farinhas que vai ficar mais fácil de a gente empanar e fritar. Não sei se você notou que em vez de colocar uma travessa com papel toalha, eu estou usando essa gradinha aqui que geralmente a gente usa para esfriar biscoito, por exemplo. Mas eu quero deixar essa berinjela bem crocante. Por isso, em vez de colocar no papel toalha, eu vou colocar na gradinha. rodalhinha, farinha de trigo. Aqui, ó a técnica. Pode bater. Você só quer uma camada bem fininha. Ovo. Pode deixar escorrer bem. Fica de olho no óleo para ver se está no ponto. E aí, passa aqui na farinha de rosca. Vou deixar por aqui mesmo. Enquanto isso, a gente vai preparando outras rodelinhas. Só uma coisa que eu não te falei que é importante de você saber, tem que empanar somente na hora de fritar para que a casquinha fique realmente crocante. Não dá para empanar horas depois e na hora do almoço fritar, que eu pego aqui numa ponta, passo dos dois lados aqui na farinha, aí eu pego na outra ponta para que ela fique toda empanadinha, não fique com um pedacinho sem. E aí, vou fazer a mesma coisa aqui no ovo. Vai a rodela e aí eu pego pelo outro lado. e aí sim, deixa escorrer um pouquinho e vem para a farinha de rosca, que pode ser industrializada, que você compra pronta, ou se você tem pão velho em casa, é só bater no processador que está feita a sua farinha de rosca. Pode assar um pouquinho mais o pão, dar uma douradinha e aí bater. Já vou começar a colocar aqui as maiores primeiro, porque o óleo está bem quente e a gente pode considerar assim uns dois minutinhos de cada lado. Então é o tempo de colocar. Começou a fritar. Tem noção? do que vai ficar isso aqui. Deixa eu só dar uma olhada. Ó, mais um pouquinho. Esse é um bom momento enquanto um está fritando aqui as rodelinhas, o outro já está empanando a berinjela, entendeu? Assim funciona a cozinha a quatro mãos. Pronto, olha que cor bonita, dourada que ela fica. A gente pode fritar, então, do outro lado. Ah, está ótimo. Então, já vou transferindo para cá. Pode escorrer bem o óleo, mas ele vai continuar escorrendo aqui, ó, nessa grelha. Claro que se você não tiver uma grelhinha dessa, você naturalmente pode usar uma travessa com papel toalha, não tem problema nenhum. Mas aqui ela vai ficar mais crocante. Eu não posso mentir para você, né? Vou baixar um pouquinho o óleo porque eu vou empanar aqui as outras rodelinhas de berinjela, mas eu acho que você já sacou como é que é o processo aqui, né? Então, a gente pode continuar o passo a passo. Olha, as rodelas estão todas aqui empanadinhas, douradas, crocantes. Hum! O molho já está feito, então, só falta a gente montar e gratinar o prato. Para deixar essa preparação mais leve, em vez da mussarela comum, eu vou usar essa mussarela de búfala. Essa aqui é a mussarela de búfala, não é a fresca, não, é aquela que é um bloquinho que eu ralei aqui. Se você quiser usar a mussarela comum, pode. Se você quiser usar a outra mussarela de búfala, aquela bolotinha, eu não vou te indicar. A gente fez o teste aqui e, na verdade, ela vira uma borrachinha e ela molha o crocantinho aqui da berinjela em vez de derreter, que é o que a gente quer. Para essa quantidade aqui, você vai precisar de 100 gramas de mussarela de búfala ralada. O queijo parmesão, pode usar meia xícara. Para gratinar essa berinjela de hoje, eu escolhi essa travessa oval por dois motivos. Primeiro, é que a gente cortou aqui as rodelas em vez de fatias. Então, essa travessa oval vai acomodar melhor as nossas torrezinhas. Aí você pode escolher duas rodelas bem grandes e já coloca uma em cada ponta e, a partir daí, vai colocando outras berinjelas, outras rodelinhas. Não precisa colocar só as grandes por baixo. Você pode ir intercalando. O negócio é caber tudo. A gente vai precisar fazer uma base aqui, digamos assim, com 12. aí pode colocar um pouquinho de queijo aqui em cada rodela. Esse aqui é a mussarela e depois, para gratinar, a gente vai usar um pouco de parmesão. É só depois. Por enquanto, a gente vai aqui na mussarela de búfala que vai ficar derretendo. Mas vai ficar mais leve do que a mussarela comum. depois que você colocar todo esse queijo aqui, vai o molho de tomate, mas muito delicadamente. O equivalente a meia colher de sopa por rodela. Temos aqui a primeira camada e agora a gente precisa cobrir com as rodelas de berinjela. E aí pode variar. Você não precisa usar só as grandes em cima das grandes e as menores em cima das menores. Você pode dar uma variada aqui que vai dar certo. O importante é fazer tudo encaixar aqui porque a gente vai servir em torrezinhas. Vai encaixando. O importante é encaixar aqui. Vai primeiro o queijo e depois o molho. Olha, não precisa usar todo esse queijo aqui. além de serem mais bonitinhas, essas torres aqui de parmigiana também são mais fáceis de servir. Não fica aquela coisa que você vai puxar e sai a fatia inteira. Sabe como é que é? Sabe, né? E aqui tudo a gente faz para garantir a crocância. Então é por isso que a gente está colocando primeiro o queijo e depois o molho porque se você colocar primeiro o molho depois o queijo ele vai umedecer essa empanada essa capinha crocante deliciosa que a gente fez. Só cuidado para não colocar o dente de alho junto, tá? O dente de alho aqui serviu para perfumar mas a gente não precisa comer. Agora a gente fecha aqui. Então você está vendo que são três camadas de berinjela essa aqui é a última e aí é que a gente vai assim vai para o crime ah vai quer ver só deixa eu te mostrar o que a gente vai fazer esse molho aqui não é que ele sobrou não a gente vai servir a parte mas nessa última camada aqui eu vou colocar um pouquinho do molho e por cima para gratinar a gente vai colocar o queijo parmesão mas faz favor bom demais né? E agora sim vai o queijo parmesão e aqui você pode caprichar pode deixar cair do lado um pouquinho com aquele queimadinho gostosinho ai que delícia mara vamos levar ao forno 15 minutinhos para gratinar é o tempo da mussarela derreter e absorver os sabores do molho e a berinjela fica ainda mais crocante quero ver quem vai resistir a um prato tão delicioso é o tempo queimadinho 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 e a um prato